Vamos lá. Então, a gente vai trabalhar agora o seu cristalino. Se você não tem o cristalino porque fez a cirurgia de caparata, esse exercício vai movimentar outros músculos dos seus olhos, tá? Vai aumentar a sua íris, vai movimentar também os músculos externos. Então, mesmo que você não tenha cristalino, você vai se beneficiar, porque os exercícios trabalham os olhos como um todo, tá bom? Você vai fazer o seguinte agora. A gente vai treinar, ficar vesguinho e soltar. Ficar vesguinho e soltar, tá? Por que ficar vesguinho e soltar, Tati? Porque essa musculatura do ficar vesguinho, ela vai enfraquecendo com os maus hábitos. E é um dos problemas pra quem tem vista cansada, por exemplo. Presbiopia, que é o braço curto, não é? Por quê? Porque não consegue mais ficar vesguinho com tanta facilidade. Então, tem que estender o braço pra conseguir enxergar as coisas. Então, se você tem braço curto, você também vai se beneficiar desse exercício. Primeiro, eu quero que você meça a sua visão de alguma forma. Eu gosto de usar a palma da mão, porque palma da mão é uma coisa simples, tá aí com você o tempo todo. Então, coloca a sua palma da mão, mais ou menos, um palmo aberto dos seus olhos e olha pra palma da sua mão. Olha pra ela. Risca, vê como é que tá a sua visão agora. Respira e pisca. Agora a gente vai fazer uma ativação da sua visão de perto. Então, você vai fazer o seguinte, deixa a sua mão onde tá, sua mão aqui onde tá, tá bom? Deixa ela onde tá. Você vai colocar o seu dedo indicador e o seu polegar na ponta do seu nariz. Não vai apertar pra você ficar sem respirar, tá bom? Coloca na ponta do seu nariz e você vai olhar com os dois olhos pro indicador e pro polegar. Você vai ficar vesguinho. Olha, tenta ver os dois ao mesmo tempo. Pisca, pisca. Olha só pros seus dedos agora na ponta do seu nariz. Isso, soltou. Olha pra palma da mão e faz uma massagem ao mesmo tempo no centro aqui dos seus olhos. Tá? E vai reparando os detalhes da sua palma da mão. Como é que tá a sua palma da mão agora? A gente vai fazer novamente. Solta aqui um pouquinho pra você não tensionar. De novo. Traz o seu dedão indicador na ponta do nariz e olha pras duas unhas ao mesmo tempo. Tati, as unhas se juntam. Então, eu não consigo ver uma unha só a outra. Tá tudo bem. É um treino. Você vai treinando isso ao longo dos dias e vai melhorando. Se você não tá conseguindo ver as duas bonitinhas separadas agora, daqui a pouco você consegue. Mas é sinal que você tem problema de convergência, tá bom? É bom treinar isso. É um bom sinal pra você começar a treinar. Então, coloca lá o seu dedão indicador na ponta do nariz. Pisca e olha pras duas unhas. Estamos convergindo. Estamos olhando bem pertinho. Bem pertinho. O que você pode fazer é piscar um olho, piscar o outro. Porque aí, ora você vê o dedão, ora você vê o indicador. Dedão, indicador. Solta e olha pra sua mão. Pisca. Pisca. Respira. E faz uma massagem aqui no centro. Mais um pouquinho. Todos os exercícios e os treinos têm que ser dosados com estímulo e relaxamento, tá bom? Por isso que a gente estimula e já logo faz a massagem aqui. Porque essa musculação é uma musculação até fortinha, até avança, que eu tô fazendo aqui com vocês hoje. Respira. De novo, mais uma vez. Olha pra palma da sua mão. Colocou o indicador e polegar no nariz. Olha pro indicador e pro polegar. Pode até piscar um olho e o outro. Se não consegue piscar separado, é outro sinal de que precisa exercitar os olhos, tá? Pisca, olha pro dedão indicador. Soltou. Olha pra palma da sua mão agora. Percebe como que tá a palma da sua mão. Como que estão os detalhes. O tamanho da palma da sua mão. Tá? Pra muitas pessoas, só esses exercícios de convergência já melhora o foco pra perto. Mas a gente vai trabalhar um pouquinho mais agora. Então você vai cobrir um olho e cobrir o outro. Percebe qual é o seu olho mais forte. Qual é o seu olho mais fraco. Todo mundo tem um olho mais forte e um olho mais fraco. Você vai cobrir aquele que é mais forte. Aquele que tá enxergando melhor agora. Tá? A gente vai equilibrar os seus dois olhos. Pisca, olha pra sua mão. Nós vamos fazer a mesma coisa. Nós vamos fazer convergência, né? Então você vai pegar e vai pegar um dedo seu dessa mão e vai colocar aqui na ponta do seu nariz. E vai olhar pra ponta do seu dedo. Respira. Só que agora nós estamos fazendo com o olho mais fraco. Respira. E põe a ponta do seu dedo um pouquinho mais pra cima, um pouquinho mais pra baixo. Vai deslizando ela sobre o seu nariz e acompanhando com os olhos. Desliza. Acompanha com os olhos. Ó, o olho ele vem bem pra dentro, tá? E olha pro dedo. E agora volta a mão na posição normal. Respira. Respira. Pisca. E agora você vai fazer exatamente a mesma coisa. Vai colocar o dedo bem na pontinha do nariz e vai deslizar o dedo sobre o nariz. E vai acompanhar o dedo com os seus olhos. Mas agora é um olho só. O outro olho tá tampado. Então é um pouco mais fácil. Pisca. Não segura a respiração. Respira. Olha pro seu dedo e vai pra cima e pra baixo. E agora volta a mão na posição. E descobre o seu outro olho. E percebe agora como que tá a sua nitidez aqui pra perto. Como que tá a sua mão? Qual o tamanho da sua palma da mão? Adoro ver o tamanho. O tamanho sempre aumenta. Impressionante. Parece que é outra mão. As nervurinhas. As nervurinhas. A nitidez. Isso tudo sem óculos. Tá bom? Se você fez com óculos, tira o óculos e refaz sem óculos. O que que a gente fez aqui? A gente trabalhou a musculatura do cristalino. Que foi o que eu falei antes. Que é excelente pra catarata. E também a musculatura de ficar vesguinha. A musculatura extrínseca. Que é excelente pra todos os outros problemas de visão. Tá? Mas no finalzinho da aula nós vamos fazer um exercício de relaxamento. Que também vai trazer mais sangue pra retina. Então fantástico pra descolamento de retina. Pra retinose pigmentar. Pra membrana epirretiliana. Pra uveite. Tá? Pra todos esses problemas. Pra questão da diabetes. Como eu já falei. Pra descolamento de vítreo. Esse que a gente fez agora é sensacional pra ambliopia. O olho preguiçoso. E visão dupla. Porque equilibra os seus dois olhos. Quando a gente olhou os detalhes. A gente trabalhou um exercício fantástico. Pra degeneração macular. E buraco de mácula. Tá bom? Pra vista cansada. Nem se fala, né? É um exercício muito importante pra presbiopia. Pro braço curto. E hipermetropia. Que é o problema de visão de perto. Pra moscas volantes. Ajuda mais o exercício que a gente vai fazer no final da aula. Ajuda mais. Pra glaucoma. É bem legal. Porque quando você equilibra os dois olhos. Você também ajuda nessa regulação da pressão. Então é bem importante. Pra estrabismo é sensacional. A gente trabalhou com a musculatura dos seus olhos. Pra evitar desvios. Tá bom? Aqui em cima a gente tem escrito. Não sei se você tá conseguindo ler. Que tá meio embaçadinha aqui. Nervo ótico. Toxoplasmose. Distrofia de fluxo. Cônego tata. Que esse exercício final de relaxamento. Vai fazer mais sentido pra quem tem esses problemas. Pra quem tem staggart. Doença de staggart. A gente trabalhou muito a visão central agora. Então é sensacional pra você também. Neurite. Ou qualquer problema de nervo ótico. O exercício de relaxamento é sensacional. Mas também funciona. E até pra albinismo. A gente tem um programa de albinismo. Pra ceratocone é muito bom. Porque alongou os seus olhos. E quando a gente alonga os olhos. A gente ajuda ceratocone e astigmatismo. Então você vê que um exercício ajudou em vários problemas de visão. Tá? E a gente... Nistagmo é sensacional. Pra nistagmo também. Porque vai trabalhar a musculatura dos seus olhos. Então dá mais controle na musculatura dos seus olhos.